Pessoal, mais um item fantástico aí ó, estanhópia oculata, essa é aquela famosa orquídea que floresce de ponta cabeça, fantástica, muito perfumada, foto da floração está aí na tela e essa daqui é a primeira vez que está vindo para a gente, já tive outras variedades de estanhópia, mas essa não. Gente, tem 12 vasos só, está barato e é planta pré-adulta com cultivo adequado, vem floração agora na próxima época de floração, algumas estão maiores, outras menores, quem comprar primeiro recebe os maiores exemplares, lembrando que ela tem que ser cultivada em vaso bem vazado porque o botão sai aqui embaixo, senão ela não consegue florescer, tá bom? Aproveita!